Chegou a hora, chegou a hora, se segura na poltrona que o Tiago Salazar bateu um papo exclusivo com o presidente do Corinthians. E sabe quando ele conversou com o presidente? Fala! Foi hoje, não foi, Salazar? Foi hoje. Hoje ele conversou com o presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves. Você fez o Joaquim Grava. Que abriu o livro, abriu a... A porta da esperança. A porta da esperança, a caixa de Pandora. A entrevista completa, eu falo depois onde você vai enxergar, que era o Mesa Redonda. Mas é claro que a gente separou... Não vai ocorrer, a gente já tomou todas as providências e... Nenhuma chance? Não, nenhuma chance. A gente conta, lógico, com prazos de documentação, de ida e vinda, mas o torcedor pode ficar despreocupado. O Corinthians vai escrever seus jogadores nessa janela, sem dúvida nenhuma, e não me preocupa absolutamente em nada. A gente entende que, mas... Aqui eu falo três peças, depois vem uma, a gente é criticado, né? A gente tá tentando reforçar o que puder pôr de qualidade, a gente vai fazer... Zaga? Vocês querem um zagueiro? A gente tem olhado, mas não quero cravar, mas zaga, meio campo, e aí é o Rojas que já tá vindo. Fazendo um mini Big Bong aqui com você, Everton Ribeiro, vocês foram atrás? Não. Não? Pesquisamos, conversamos, vimos as condições, nada além disso. Michael? Não. Foi oferecido, poderia sair como empréstimo por causa de uma reformulação do Al-Rilau que todos estão vendo aí. Coejar, mesmo caso. Sairiam muitos, tinham muitos jogadores, teríamos interesse no empréstimo. Pode ser, vamos escutar. Parou aí. Matheus Henrique, volante? Não. Nada? Não. Oferecido. Oferecido não, o nome foi falado por alguém. Lucas Veríssimo? Foi falado também o nome, mas nada além disso, nunca me lembro. Marlon? Também é um nome que a gente olha. Olha? Olha. Interessa? Não sei se interessa, tem que ver valores, tem que ver condições, tem que ver salário, mas é um nome. A gente tem olhado o mercado muito também pensando na não renovação do Bruno Mendes, de repente. Então a gente tem que pensar já no futuro. Sempre tem para Yuri Alberto, sempre tem para Roger. São jogadores que têm idade, são novos ainda, têm um potencial incrível e são ótimos jogadores que sempre existem procura. O Biro também tem sondagem sempre, Murilo tem sondagem sempre. O Caetano passou a ter agora mais sondagens, o Wesley, o próprio Giovanni por conta da seleção. Mas a ideia do Corinthians é não se desfazer. E aí, Salazar, como que foi esse papo? Só explica para o pessoal que esse é só um... Entrevista completa, no Mesa Redonda e a gente vai colocar alguns trechos mais, o nosso diretor aqui, o Fini, vai decidir na semana que vem. Ah, vai ter mais um pedacinho hoje? Não, e hoje tem mais. Hoje vai ter mais um pedacinho e na semana que vem ele vai colocar mais algum trechinho, se ele quiser. Uma entrevista de quanto tempo? 55 minutos de entrevista. Poxa, Lila, ping-pong sem parar. Falou sobre absolutamente tudo. Foi legal essa parte do ping-pong, porque você viu que eu fui citando os nomes. Por exemplo, Everton Ribeiro, ele falou, nunca fui atrás. E saiu essa notícia, ventilaram e tal, e nunca fui atrás de Everton Ribeiro. O zagueiro Marlon, ele admitiu que realmente interessa, é um jogador que está sendo avaliado. Admitiu que chegou a proposta para o Roger Guedes e para o Yuri Alberto, e aí tem uma informação. Aí é informação minha, o Dúlia não quis falar lá e tal, mas eu tenho essa informação de fora. Teve alguma coisa que ele falou, não quero falar? Que ele falou, não queria falar? Eu não quero responder. Quando eu perguntei para ele, você vai apoiar o candidato da situação, independentemente do nome? Ele falou, preferiu não me meter na política nesse momento, vamos ver lá na frente. Você perguntou do Tite? Perguntei do Tite, está no Mesa Redonda. Perguntou do Tite. Você perguntou por que só vende para o Zenit? Perguntei. Está no Mesa Redonda? Está no Mesa Redonda. E ele deu umas respostas bem diferentes do que a galera imagina. Você perguntou, olha, eu queria saber, gente, agora que eu não tenho nada aqui que eu quero. Então você tem a paciência e assiste o Mesa Redonda. Você só porque vai estar lá de férias, não quer ver o mesmo? Não, no domingo eu ainda não estarei de férias, então me aguarde até domingo. Você perguntou do Cuca? Perguntei. Se ele errou de ter contratado o Cuca? Perguntei, vai estar no Mesa Redonda. Ai, Mesa Redonda está imperdível. E você falou que ia dar uma informação, desculpa. Não, não, a informação é o seguinte, porque ele falou, chega a proposta para o Roger e para o Yuri Roberto. Aí para a gente informar o telespectador, o Corinthians tem 40% do Roger Guedes. Só 40%? Só 40%. Não é só, é bastante. É bastante, e é um cara cobiçado, é um cara que o mercado está de olho. Então, corre-se o risco mesmo do Corinthians perder o Roger Guedes, é dele mesmo. Corre-se o risco do Corinthians perder o Roger Guedes. Mas, o Yuri Roberto, a informação que eu tenho, o Corinthians tem 50%, que por menos de 20 milhões de euros para o Corinthians, só a partir do Corinthians, ou seja, 40 milhões Eu tenho que ser pelo menos 40. É, e já tem, por exemplo, eu estou sabendo que o mercado árabe está de olho, está vindo aqui perguntar. Então, tomara que fique bem de olho, né? É, tá? Então, assim, foi bacana, foi revelador, eu gostei ali quando ele falou dos nomes, Matheus Henrique avisou que não interessa mesmo. Já descartou o Cueja, já descartou o Michael. Quem vai fazer a língua no final do ano, você perguntou? Perguntei. No Mesa Redonda, domingo? Ele vai falar sobre as renovações de contrato. Com quem ele vai? Você vai renovar o contrato desses caras? Você vai renovar, você perguntou assim, ó. Lembra que o Dinei, o Dinei não veio aqui no Mesa Redonda? Veio, aquilo lá. Não falou? E eu perguntei para ele. Você vai renovar do Gil? Você vai renovar do Gil? Você é uma galera, né? Tem, e ele respondeu o que ele vai fazer. Eu não vou contar para vocês. Não, claro que não. Você perguntou se ele vai renovar com o Gil? Perguntei. Com o Fábio Santos? Fábio Santos, Gil, toda essa turma aí. Cássio. Não, o Cássio tem ainda o contrato. Mesa Redonda, domingo. Mas tem Gil, Fábio Santos, Juliano, tá tudo perguntado. E assim, o Duílio não fugiu de nenhuma resposta. Ele deu respostas, até respostas que me pegaram de surpresa. Eu vou até dar um spoiler aqui para o Mesa Redonda. Ele fez críticas, assim, bem contextualizadas com respeito, mas criticou, por exemplo, a imprensa. Por quê? Mas também todo mundo critica a imprensa. É fácil. Pela maneira como as coisas são abordadas. Ele explica, por exemplo, esse caso de hoje. Essa parte você pode cortar? Não. E eu acho interessante, porque esse trecho que a gente viu agora, você vê que ele fala que pagou 250 milhões. Pra quem? Em casos FIFA, Neuquímica. Isso. Em dois anos. Dois anos? De multa. É quase um name rights, ô Chico. É um name rights. 250 milhões. E aí ele fala, pô, dizem que eu tomei transfer ban. Mas não tomou. A janela só abre em dia 3. Isso aqui já viralizou a informação. Essa é a responsabilidade com que ele fala. E a gente vai ver mais o Duílio aí. Eu vou ver mais o Duílio aí. Eu vou ver mais o Duílio aí. Legenda Adriana Zanotto